Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente conversa sobre a programação do Fast Poa Literária, que tem evento de estreia amanhã. Ainda sobre literatura, falamos sobre o Sarau Pretagô, que acontece amanhã com o lançamento do livro Incorporos, Luances de Libido. E ainda escutamos a música do Bruno Bonelli. Bom, começamos com o comentário semanal da jornalista e crítica de cinema, Jaqueline Chala, nossa colega da FM Cultura 107.7. E qual é o filme dessa semana, Jaque? É o documentário Em Nome da América, do Fernando Veller. Aliás, a gente tem uma sessão comentada hoje à noite também, lá no Cine Bancários, a partir das 7h30 da noite. Esse filme, ele é muito, muito importante, porque ele trata de um capítulo e de um episódio específico da história do Brasil, que pouca gente conhece, aliás, acho que está absolutamente omitida dos livros de história. É a vinda ao Brasil, a partir dos anos 1960, de um grupo de voluntários, os Corpos da Paz, norte-americanos, para as regiões mais pobres, especificamente do Nordeste brasileiro. E no caso, o filme até se atém a Pernambuco e algumas cidades de Pernambuco, com a missão de ajudar, entre parênteses, ajudar esses países de forma humanitária, com questões sanitárias, médicas, enfim, tudo que uma população altamente desassistida pelo governo não tem. E esses Corpos da Paz, na verdade, criados desde o governo da gestão do John Kennedy, eles juntaram muitos jovens idealistas, que achavam que, além de estar conseguindo escapar da guerra do Vietnã, que estava no seu auge naquela época, alguns eram até pacifistas, achavam que, de fato, iam estar contribuindo com o Brasil. Só que o que acontecia é que, claro, como era um programa do governo norte-americano, e a gente sabe que, nessa época, toda a América Latina estava sofrendo uma série de golpes militares, esses Corpos da Paz acabaram se desdobrando em várias outras siglas e também muita gente infiltrada, havia agentes norte-americanos aqui, espiões, né, que trabalharam especificamente para enfraquecer os movimentos sociais. No caso de Pernambuco, as ligas camponesas, que eram lideradas pelo Francisco Julião, e que foram substituídas por movimentos sindicais e cooperativas. Nesse caso, comandadas e financiadas até pelo governo norte-americano, através da Igreja Católica e com o apoio do governo brasileiro. É um filme, assim, estarrecedor. E o que é mais estarrecedor nele é observar que aquelas condições, porque o filme tem muitas imagens raras e de época, assim, ele usa, inclusive, alguns documentários. Algumas dessas imagens estão muito atuais ainda, como, por exemplo, a imagem de um latifundiário que dá tiros a esmo no meio do filme, dizendo que quem chegar lá, algum, qualquer um que queira atiçar os seus camponeses a fazer exigências, vai ser tratado à bala. Além desse personagem, imagens de crianças trabalhando nas plantações de cana, assim, coisas realmente esterrecedoras e que nos lembram que são imagens ainda atuais no Brasil. É um filme impressionante pela quantidade de documentos que ele consegue resgatar. É uma pesquisa muito extensa. E também pelo formato, porque ele, apesar de ter todo esse caráter histórico, ele não é nem um pouco... ele não aplica o didatismo. Ele consegue fazer, através da montagem, muitos paralelos com a situação atual. E também o paralelos, inclusive, enquanto a forma cinematográfica, né? A forma dele filmar também remete um pouco àqueles filmes que a gente está vendo ali, filmes antigos. Então, super recomendada também a ascensão comentária que acontece hoje. Vamos reforçar esse serviço aí, Jaque, por favor? Exatamente. A partir das sete e meia da noite, lá no Cine Bancários. Na trilha da tela dessa semana, Jaque, qual é a...? Na trilha da tela, a gente tem mais um filme bem legal, com muita música de cinema para todo mundo a partir das seis da tarde, lá na FM Cultura. Na FM Cultura, 107.7. Obrigado, Jaque, pela tua presença. Até a semana que vem, com mais um comentário. A gente encerra aqui o comentário da Jaque, vendo um pouquinho mais de imagens do filme Em Nome da América. Isso? É a hora da liberdade. Esta é a nossa hora, é a hora da massa camponesa. This is Francesco Julián. A décima primeira edição do Festival de Poa Literária acontece de 2 a 6 de maio, com atividades em diversos espaços culturais da cidade. E hoje, no Instituto Goethe, às sete e meia da noite, tem evento de pré-estreia do festival, com o lançamento da edição especial de Dom Frutos, romance de Aldir Garcia Chilé. Conosco, o Fernando Ramos, idealizador do Festival de Poa Literária. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado. E vamos lá para mais uma edição desse evento, que já entrou super bem no calendário da cidade. Tem se firmado, né, Fernando? Décima primeira. Vai se firmando, que bom. Vai se firmando. Bom, e antes da programação iniciar, a programação aquela intensa, tem essa pré-estreia, né? O lançamento dessa edição especial desse livro. Vamos falar um pouco sobre esse evento, Fernando? Vamos, vamos. É mais uma parceria da FestiPo, que é uma parceria antiga e consolidada já com o Instituto Goethe, que propôs um momento de celebração, assim, de festejo da reinauguração da biblioteca. Lá tem uma biblioteca muito bacana, né, e aberta ao público, né, é uma biblioteca acessível, super bem equipada. E eles reformaram, modificaram o espaço e vão fazer essa celebração. Então, junto às duas coisas, é fazer esse movimento de divulgação da FestiPo, que é um autor importante e a gente não tinha conseguido trazer ele para a programação da FestiPo ainda. Ele é um autor bastante lido e criticado, estudado na academia, então, cada vez a obra dele está se expandindo mais. E surgiu essa oportunidade agora com a segunda edição, né, que esgotou a primeira, que foi revisada por ele e modificada em algumas coisas. E é uma edição, editorialmente, é diferente da anterior também. Então, vai ser uma alegria receber o Aldir e celebrar com o Instituto Goethe esse novo espaço da biblioteca, Denis. Bom, e aí, a partir de maio, esse ano, também, o FestiPo Literário, nessa décima primeira edição, está totalmente independente. Então, tem uma série de ações e, entre elas, uma ação também que é bem importante, bem fundamental e importante em todos os sentidos, porque é um show do Chico César aqui também, em Porto Alegre. E também essa entrada, esses ingressos também, são para ajudar na estrutura do festival, né? Então, é importante reforçar também esse, entre todas as questões da programação. Exatamente. Sempre o nosso objetivo maior na história da FestiPo é tornar gratuita toda a programação, mas não é possível às vezes. Então, em um ou outro momento, a programação, alguma atividade tem que ser paga, no caso dos shows, principalmente, exige uma estrutura maior, tem cobrança de ingressos. E a cobrança é para pagar o show, propriamente dito, e para estruturar tudo o que vai acontecer naquele período, de 2 a 6, na programação da FestiPo, que é bem variada, bem extensa. Conceição Evaristo faz a abertura, é homenageada da edição, no dia 2, no Salão Jatos também. E no dia 3, o Chico César faz esse show, que é um show diferenciado, é um show novo na carreira dele, é um show que mistura poesia também, ao lado da atriz Bárbara Santos. Os ingressos já estão à venda no Mais Shows, então, quem tiver interesse, tem muitos descontos lá também, preço acessível, preço de dois tipos, duas categorias de preço. Também destacaria uma outra coisa da programação, que é importante este ano. A gente fez ontem uma largada, o primeiro anúncio da FestiPo no Teatro São Pedro, com a peça Traga a Minha Cabeça, Vilima Barreto, é um monólogo do Wilton Cobra, e o teatro praticamente estava lotado, foi muito impactante ver esse ator e conhecer esse texto, sobre a história do Lima Barreto. E, a partir dessa largada, até o dia 6, a grande parte da programação da FestiPo vai discutir, vai trazer uma reflexão sobre a literatura feita por mulheres, literatura feita por mulheres negras, e a cultura e a arte feita pelo negro no Brasil. Então, não é um evento exatamente político, e não é um evento que busca contestar todos os problemas que a gente conhece, mas ele vai tornar mais visível e divulgar mais o trabalho dessas escritoras e desses artistas negros. É essa a ideia. E a Conceição é o emblema. Ela, Lima Barreto, são os emblemas maiores dessa programação que a gente tentou criar nesse limite de tempo para dar conta, principalmente, de uma produção contemporânea que é muito forte, feita pelas poetas e pela nova geração de escritores negros. Não é à toa que o Jefferson Tenório e a Jarige Arraes serão os anfitriões da Conceição no dia da abertura. É muita produção e é muita produção boa, tanto na poesia quanto na música. Aí eu posso ficar horas citando nomes... Pois é, aí a gente vai fazer o seguinte, para as pessoas poderem acompanhar melhor a programação toda da Feste Poa Literária, a gente vai passar aqui o endereço Facebook, facebook.com.br Feste Poa, tem a programação por lá, e a gente volta a lembrar que a pré-estreia do Feste Poa Literária acontece amanhã com o lançamento dessa edição especial, de Dom Frutos, com a presença do autor Aldir Chilé. Amanhã, ou seja, hoje ainda, no Instituto Goethe, a partir das 19 horas. E a Feste Poa Literária acontece de 2 a 6 de maio. Fernando, obrigado pela tua presença aqui. A gente vai continuar falando sobre questões da literatura e da produção negra contemporânea, que eu acho que o importante dos eventos, eles estão atentos ao que acontece nesse momento. Então, a gente está aqui para falar sobre isso, mas isso daqui a pouco. O que a gente fala é justamente sobre o Salão Preta Go, que dá início... Muito bem. Ah, muito bem. Início à programação da quarta edição da Ocupação Preta Go no Boteco do Paulista. Esse é um dos nossos temas do próximo bloco. E ainda escutamos a música do Bruno Bonelli, que se apresenta amanhã com a banda Calote, no Baile do Céu. Nós já voltamos. É rapidinho. A Ocupação Preta Go no Bardo Paulista chega ao seu quarto ano de atividades. Ao longo do ano, o projeto vai apresentar saraus, performances, espetáculos, cine-debate, rodas de conversa, pocket shows e mais. Amanhã acontece a primeira edição do ano, com a presença do poeta, arte-educador e cineasta paulista, Akinz Quintet, que está lançando a segunda edição do livro Incorporos, nuances de libido. Conosco, o ator Bruno Cardoso, que faz parte do coletivo Preta Go, grupo, companhia, uma série de coisas e de pessoas, né, Bruno? Sim, somos um grupo de teatro, mas que não se limita só à criação da arte cênica, assim, né? Percorremos vários percursos, assim, através de outras instâncias da sociedade também. Bom, e essas linguagens que são utilizadas como suporte são também para dar visibilidade a uma produção muito específica, que é a produção feita por negros aqui na cidade, que invoca um tema sobre negritude, uma série de questões por aí, né, Bruno? Sim, sim, o grupo nasce justamente dessa necessidade que encontramos de criar produções, assim, com o protagonismo da dramaturgia negra, autoral negra, assim, dentro do teatro, mas a partir disso a gente começou a ver que a nossa arte, ela pode ser muito mais híbrida, assim, envolver outras coisas, como, por exemplo, a própria literatura e outras produções, como a música também, que entra nas nossas produções, e o Pretagor é esse coletivo também muito híbrido, assim, que começou nas artes cênicas, mas que conversa e dialoga com várias instâncias da arte. Bom, interessante para a gente poder ilustrar melhor do que a gente está falando quando a gente fala do coletivo Pretagor, que o Pretagor tem espetáculos como o Afromi, e o qual a diferença entre o charme e o funk, ambos premiados e super bem conceituados criticamente, e até utilizando já o espaço do Boteco do Paulista, né? Sim, sim. O grupo, na verdade, está celebrando, neste ano, quatro anos de existência, e é uma existência que permeia vários espetáculos, e o grupo conseguiu alcançar um sucesso mesmo, como você comentou. Através desses quatro anos, a gente já fez espetáculos para mais de 10 mil pessoas, no mínimo, que assistiram e que realmente nos prestigiaram, os espetáculos foram reconhecidos, e essa ocupação, ela é para celebrar e oficializar também essa relação que acontece desde 2015, finalzinho de 2014, com o Boteco do Paulista, esse espaço que a gente também quis reviver e mostrar para a cidade que o teatro, ele não se fecha numa caixa de palco e plateia, mas ele pode ser muito mais possibilidades. Bom, e dessa vez, uma incursão literária e musical, como tu disse várias vezes, trabalhando nessa área super híbrida, que é o Aquins Quintê, que também tem um sarau lá em São Paulo, lá o sarau quintal, e também atua como arte-educador, como músico, como rapper, e vai estar lançando esse livro, a segunda edição do livro, né? Isso mesmo. É uma honra para a gente estar recebendo o Aquins. Esse trabalho, ele é incrível. A gente fala sobre nova geração das pessoas negras dentro da literatura, né? O Aquins é uma pessoa super presente nesse espaço e essa literatura especial do livro que a gente vai lançar, a segunda edição aqui em Porto Alegre, ela fala sobre a literatura erótica e produzida por pessoas negras, enfim, o Aquin e mais uma colega que ele escreveu junto o livro, e que coloca o protagonismo para a pessoa negra e não estereotipa, como a gente costuma ver nesses espaços de poesia erótica. É interessante aí, justamente isso que ele traz a ideia da poesia erótica associada a um discurso político, né? Que é romper com estereótipos e sexualização dos corpos negros, né? Exatamente. E aí combinou muito com o discurso do grupo, assim. A gente vai ter, na verdade, uma grande troca, assim, nessa noite de amanhã, com o Aquins, onde vamos dramatizar algumas poesias, musicalizar também, mas vai ser uma grande conversa com todas as pessoas que forem até o Boteco do Paulista e uma celebração e uma troca, né? A gente tem que começar também a expandir essa troca de parcerias. É importante a perspectiva do Aquins, que vem de uma realidade diferente, de uma cidade diferente, e eu acho que isso vai contribuir para a nossa cidade, né? Para Porto Alegre. O intercâmbio de como está se pensando, essa troca de realidades e a troca de situações e o compartilhamento dessas ideias, né? Isso. A ideia da ocupação também, lá dentro do Boteco do Paulista, é promover esses encontros, esses intercâmbios, para o discurso e o diálogo não se limitar à cidade de Porto Alegre, né? A gente quer expandir, fazer trocas, fazer pontes, e tem uma programação até o final do primeiro semestre, até julho, que está dando uma preferência justamente para essas pessoas negras, artistas, que vêm de outros espaços, para contribuir com a discussão que acontece aqui, para alimentar e serem alimentadas também. Bom, a gente vai acompanhando as atividades do Pretagô aqui, na medida do possível, anunciando, mas quem puder, dá uma procurada pela internet, passa no Facebook, tem o Pretagô, tem uma página do Pretagô no Facebook, né? Isso, www.facebook.com.br. E o Sarau Pretagô com a Kiss Quintet acontece amanhã, a partir das 19 horas, no Bar do Paulista, para quem não sabe, bem próximo à usina do gasômetro, na rua Riachuelo, número 230, e é com contribuição espontânea. Não tem dinheiro, vai lá, passa e participa de qualquer forma, mas se quiser e puder contribuir, é bem-vinda. Certo, Bruno? Bem-vinda, certo. Valeu. Obrigado pela presença. Bom, a gente escuta agora a música do outro Bruno, que está aqui com a gente, o Bruno Bonelli, e na sequência nós conversamos com a apresentação da banda Calote, que acontece nessa sexta-feira. Lá na minha terra tem maracutaia, tem crocodilagem solta, tem esquema ali na esquina, tem na gasolina, tem na etiqueta. Vou pedir para para a covardia, vou pedir para para a sacanagem, Vou pedir para para a sanguessuga, Vou pedir para para... Lá na minha terra tem canalhocrata, tem a turma que não presta, Tem a negociada por baixo do pano, Tem bandido de gravata, Vou pedir para para a pilantragem, Vou pedir para para a roubalheira, Vou pedir para amparar o meu povo, Que depois do carnaval começa tudo de novo. Lá na minha terra tem rádio pirata, Tem bagunça a todo lado, Tem desigualdade, tem trabalho escravo, Baixa escolaridade, Vou pedir para para a safadeza, Vou pedir para para olho grande, Vou pedir para para preconceito, Vou pedir para para meu senhor camara, Vou pedir para rezar meu senhor saravá, Vou pedir para rezar para pedir para parar, Vou rezar para pedir para pedir para rezar, Vou pedir para rezar para pedir para parar, Eu vou, eu vou, Vou rezar para pedir para pedir para rezar, Essa é a história de Terra Brasilis, um lugar rico e controverso, cercado de beleza e preconceito, meu irmão. Papá, 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 papá. E amanhã a Banda Calote faz o primeiro show da sua turnê de 10 anos, na primeira edição do Baile do Céu. A outra atração da noite é a cantora Bibiana Petec e Banda. Seja bem-vindo aqui, Bruno. Obrigado, Domício. Boa tarde para quem estiver em casa, para quem está escutando, para quem está ouvindo, quem está nos prestigiando. Valeu pelo convite mais uma vez, portas sempre abertas aí da FM Cultura. FM Cultura é da TV, é, nós estamos juntos, mas estamos juntos misturados. Bruno, 10 anos de Calote, então o show aqui a gente está demonstrando veio aqui para representar a banda, mas estará lá a banda completa, passando parte desse repertório e começa uma turnê, é isso? É isso, é uma grande realização, é um sonho e é um desafio, então é o que a gente tem em mente da dificuldade, que é sobreviver da arte em Porto Alegre. Então 10 anos é uma etapa, assim, muito importante na caminhada da banda, que amanhã abre os caminhos, aí um show novo, uma coisa toda pensada para apresentar para o nosso público, para o público do céu, o público da Bibiana, um show completinho, baixo, batera, trompete, trombone, com formação completa, todos presentes. Bom, essa formação completa, para quem não conhece, que mistura e tem naipe de sopro, tem percussões, tem tudo, é para dar essa característica de samba rock, que é um, samba rock não, vamos trocar o título, de swing, que é uma musicalidade muito gaúcha, muito aqui de Porto Alegre, uma das fontes da qual a Calote bebe, né? É, hoje em dia, assim, com um repertório que viaja mesmo pela música brasileira, né? Inclusive o nosso último EP se chama A Brasileira, porque traz toda essa junção de ritmos, traz o nosso swing, traz groove. O disco novo também, de 10 anos, está vindo com outros ritmos, IGXA, SHOT, estão vindo várias coisas boas, né? Então, é claro que vai ter o Jorge, vai ter o Tim, vai ter o Chico, mas vai ter a autoral também, né? Porque é o nosso trabalho, né? É a hora que a gente tem para expressar o que a gente entende por música, né? A partir do que a gente ouve também. Então, é um baile bem completo, assim, nesse sentido. Mano Gomes na batera, Leonardo Batista contrabaixo, Randy Eborba no piano, Renato Dalago, maestro, trompete, boquinha e trombone, guitarra e voz comigo, Bibiana Petek, DJ Anderson, é o baile do céu. Pô, excelente festa. E já estão apresentando músicas de um próximo trabalho, isso já tem? Pesquei aí na tua fala aí, já tem músicas novas preparando esse disco novo? É, o disco está em pré-produção já faz um mês. A ideia é gravar em julho e lançar em outubro. Mas eu te confesso que eu trouxe hoje uma inédita. Nossa. Então, são coisas boas que estão por vir e é uma música que já está sendo produzida, mas são os nossos momentos, né? A nossa oportunidade de mostrar o nosso trabalho e dialogar também com o Brasil, que é bonito, que é maravilhoso, mas que também tem muita coisa que está acontecendo que não são boas. E a nossa música também é uma forma de expressar isso. É, como a gente estava falando, eu acho que durante o programa todo, hoje a gente falou sobre festivais, espaços de arte que falam sobre o entorno, sobre o contemporâneo. A arte também tem muito disso, se não é a função principal dela, de expressar também o que o artista sente, o que ele sente do seu entorno, uma crítica, uma crônica do seu dia a dia também, né, Bruno? É, eu acho que é um papel, que nem tu diz, mas também é um dever, né? A gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo, né? E também não forçar a barra, mas as coisas vêm ao natural, né? São momentos que a gente está vivendo uma época muito pesada, então a nossa música acaba se refletindo nessas coisas também. Bom, e para quem acha que não dá para fazer luta com dança e com festa com alegria, pode pintar lá no Baile do Céu, lá, com a Banda Calote e a Bibiana, Petec e Banda, amanhã, 23 horas, vai ser no Arte Tatu Clube, que fica ali na Avenida Independência, 936. E com a música do Bruno, fazendo mais uma aí do repertório da Calote, música inédita, muito bem. Primeiríssima, mano. A gente encerra o Estação Cultura de hoje e a gente volta amanhã a partir das 2 da tarde. Por favor, Bruno, contigo. Legal, obrigado mais uma vez. Salve TVE, salve FM Cultura. Quero agradecer e lembrar todo mundo que tem ingresso no Cellbar. Agradecendo também a parceria de todos. Reza a lenda que não tem, trabalho pra tocar, oferenda só pra quem consegue ajoelhar. Colga fora seu refém, desliga o celular, corta essa, pense bem, vambora aproveitar. Quando a maré virou, quando a maré virá, quando a maré virou, quando a maré virá. Quero ver quem vai virar, quero ver quem vai vencer, quando a rede balançar, quando o caldeirão ferver. Quero ver quem vai virar, quero ver quem vai virar, quero ver quem vai vencer, quando a rede balançar, quando o caldeirão ferver. Quero ver quem vai gritar de novo, quero ver a voz gritar em couro. Que o couro vai comer, não adianta descontar, que o couro vai comer, não adianta parcelar. E o povo tu vai ver, ocupando o seu lugar, nossa luta até morrer. Um Brasil pra melhorar Um Brasil pra melhorar Um Brasil pra melhorar É um Brasil pra melhorar